O Moreirense prepara-se para escrever um novo capítulo no futebol entre os grandes. Para mim é mais um jogo, é o início de um campeonato longo, uma maratona, em que é importante entrar bem. O início muitas vezes marca o desenrolar do campeonato. Portanto, o que nós pretendemos é que domingo o Moreirense faça uma boa estreia no campeonato e isso será sempre conquistar pontos. Uma boa estreia é acertar o passo em passos no primeiro passo da Liga. Nervoso não, é algo ansioso, porque é sempre uma estreia ao início do campeonato. Há sempre alguma ansiedade em todo o grupo, mas é uma situação normal que o início do jogo certamente irá desaparecer. O jogo frente ao Passos de Ferreira começa às seis da tarde deste domingo. É uma boa equipa, joga em casa, num campo que normalmente é sempre complicado para quem o visita. É uma equipa que manteve a estrutura do ano passado, o que nesta altura da época, no início, pode ser uma vantagem. Portanto, sabemos da qualidade e da valia do adversário. Agora também sabemos das nossas armas, da nossa qualidade, da nossa valia. E sabemos que temos condições e temos equipa para nos batermos de igual com o Passos de Ferreira. Passos, que é um adversário direto, na luta pela manutenção. Vamos tentar acumular o máximo de pontos possível para que não tenhamos de sofrer até alguma jornada. Portanto, quanto mais cedo garantimos a manutenção, melhor. Mas o objetivo, claro, é manter o clube na Primeira Liga. Passos Moreirense este domingo, às seis da tarde, Carlos Xistra é o árbitro.